Música Oi amigos, como vão vocês? Como vocês já estão carecas de saber, eu sou a Fernanda, a assistente eletrônica do Rafa, o dono do estúdio Palmiro Frioninha. E hoje, anunciarei pra vocês uma coisa muito bacana. O YouTube Pup BR Turma da Mônica, os tênis da Mônica, chegou a mais de 50 mil exibições. Essa foi uma boa notícia para nosso amigo, pois esse vídeo, após chegar às 10 mil exibições em janeiro desse ano, sempre vem ultimamente surpreendendo nosso amigo, pois ele está crescendo mais depressa que no ano passado. Isso foi graças ao vídeo Amiga Verdadeira, onde a cantora Miley Cyrus como o Hannah Montana, canta uma música sobre verdadeiras amigas e também onde aparecem Mônica e Magali. Celebrando sua amizade, esse vídeo foi lançado em outubro de 2010 por uma outra pessoa, e ele atualmente, já tem mais de 200 mil exibições. Como o vídeo do nosso amigo estava nos relacionados dele desde o lançamento, esse vídeo, passou a ser o responsável pela maior parte nos acessos do vídeo do nosso amigo, à medida que ele crescia. E à medida que o vídeo da Amiga Verdadeira cresceu voando, e ainda cresce voando, o vídeo do nosso amigo também saiu e sai ganhando, permitindo que ele atinja hoje 50 mil exibições e se torne o quarto vídeo mais visto da conta do nosso amigo, se continuar assim, logo será o terceiro. Nenhum vídeo do nosso amigo teve esse crescimento formidável, O pulpe dos tênis da Mônica é um dos poucos vídeos que acabou crescendo gradativamente graças ao vídeo da Amiga Verdadeira. Além disso, devo relembrar também sobre o pulpe das boas maneiras, que cresce também em uma velocidade boa, mas menor que a dos tênis da Mônica. Porém, não é tão pouco, ele atualmente tem mais de 60 mil exibições, e é o segundo vídeo mais visto da conta do nosso amigo. E somando o Angus, temos mais de 110 mil exibições formidáveis com a turma da Mônica no canal Palmirofrio Ninha, por isso, agradecemos a todas as pessoas que se inscreveram no canal por esses vídeos, gostaram e favoritaram eles. E é isso, obrigada por assistir a mais esse anúncio especial. Tchau! Tchau!